2022 tem sido o ano mais recheado de consoles portáteis até agora. Acabou de lançar o Mew Mini Colorido e o RGB20S. Esse daqui, o RGB20S, ele já tá sendo enviado aqui pra casa, porque eu me tornei recentemente um parceiro da Polkiri, e eles já me passaram algumas informações sobre o X28, que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Esses dois consoles que estão aqui, você já encontra eles no AliExpress, e tem um outro lançamento que saiu há menos de um mês, eu acho, que é o RG503. Um novo console da Ambernick, que também é minha parceira. Esse console portátil, ele tem uma tela OLED, e roda ali, diria que, mais da metade dos jogos de PSP bastante bem. E também roda bastante bem Dreamcast, alguns jogos de Nintendo 64, e ele pode ficar melhor com firmwares da comunidade. Recentemente eu até vi essa imagem do desenvolvedor do ArcOS, um sistema pra esse tipo de console, rodando o sistema dele aqui dentro. E isso é muito promissor. Mas esses são consoles que já lançaram. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre consoles que vão lançar muito em breve, pra você decidir se vale a pena comprar esses, que acabaram de lançar, ou segurar um pouquinho, fazer parte da campanha Eu Escolhi Esperar, e de repente comprar daqui a algumas semanas. Mas antes, eu queria aproveitar pra agradecer todos vocês. A live de ontem, fazendo o unboxing do console portátil Odin, bateu todos os recordes do canal. Muito, muito obrigado a todo mundo que participou. Foram mais de 350 pessoas simultâneas assistindo a live. Quase mil horas assistidas. Muito obrigado. O canal tá numa crescente muito maneira. Muito obrigado a todo mundo que se inscreve, que deixa o like. Vocês são grandes heróis da comunidade Retro Gamer. Link de tudo que eu tô falando aqui no vídeo hoje, tanto o unboxing do Odin, quanto todos os consoles que eu já falei, o que eu vou falar. Tem link de tudo aqui na descrição. E tem três ou quatro aparelhos que estão pra sair agora, que a gente deve ficar de olho. Eles são o P60, o X28, o RP3 e o Win600. Se você não sabe quem são eles, eu vou te apresentar agora. Vamos começar pelo P60. Ele é um console portátil da marca Mio. A gente já tem algumas imagens dele jogando o Wii. Parece que a performance dele é mais potente que o X18S. Tornando assim o novo campeão do custo-benefício. Tirando o pódio do X18S e também do Retroid Pocket 2+. Eu gosto muito da qualidade de construção da Mio. O D-pad deles é sempre muito parecido com o do controle de Super Nintendo. E pra mim é o que parece mais natural. O outro console que tá aí por vir é o X28. Ele seria o sucessor do X18S, mas num formato horizontal. Algumas evidências apontam que ele vai ter o mesmo hardware do X18S, a mesma potência, vai ser tudo igual, mas vai mudar o formato. Isso é muito interessante porque atualmente esse console, por 700, 800 reais, capaz de rodar alguns jogos de Wii, de 3DS, de PlayStation 2, tá num ótimo preço. Ele tem Wi-Fi 5 GHz, tem saída HDMI. Ter tudo isso num console horizontal, quer dizer que a Pokiri vai ter um console que vai competir quase que diretamente com o Odin. Porque a performance do X18S e do Odin não são coisas completamente de outro mundo. O Odin custa talvez 3, 4 vezes mais caro do que um X18S. E ele é no máximo, no máximo duas vezes mais potente, mas nem isso. Ele é talvez 70, 50% mais potente. O Odin é algo premium e que você paga caro por isso, mas ele é muito, muito bom. É claro que eu não posso esquecer de falar do Retroid Pocket 3, o RP3. Ontem vazou essa imagem que tá muito, muito bem feita. Ela é supostamente uma imagem oficial do Retroid Pocket 3. E a comunidade especula que ele não vai ser uma melhora do Retroid Pocket 2+. Ele vai ter exatamente o mesmo hardware, uma tela maior, numa proporção mais moderna, principalmente pra cloud gaming, analógicos clicáveis, sem slider, como esse aqui. E talvez, por essas imagens aí, parece que talvez poderia ter gatilhos analógicos. Esses aqui são de cliques, e se tiver gatilhos analógicos, maravilha. Além desses 3, que estão pra lançar agora e fazem todos parte dessa atual geração, que até pouco tempo atrás eu chamava de nova geração, mas eu acredito que já tem tanto console com a proposta de rodar GameCube e Playstation 2, eu acho que é melhor a gente começar a chamar ela de atual geração. A antiga geração são os consoles da família RG351, RGB10, RGB20. São os consoles do ano passado, que estão sendo reciclados até hoje. A atual geração tem aí Retroid Pocket 2+, X18S, Odin, talvez até RG552. Esses são a atual geração. E agora a gente vai falar da nova geração. Já existiam PCs portáteis, mas o Steam Deck trouxe isso pro mainstream. Por causa disso, essas marcas de portáteis começaram a se mexer, e a Ambernic tá criando agora o Win600, um PC portátil que roda Windows e SteamOS. E o youtuber TheFox, que é bastante envolvido com a marca, diz que vai custar menos do que um Steam Deck, que custa atualmente 400 dólares. Algumas pessoas estimam que vai custar 350. Sendo assim, talvez, o PC portátil mais barato que você pode encontrar. Já tem alguns vídeos dele sendo testado, eu gosto muito da proposta, e como eu comentei antes, eu sou parceiro da Ambernic, e eles me falaram que vão enviar. Só não podem enviar agora, porque ele ainda tá no processo de desenvolvimento. Então pode ter certeza que assim que eles lançarem, a gente vai ter um aqui no canal. Mesma coisa pro X28, a Pokiri já falou que quando for lançado, eles vão enviar um aqui pro canal também. E eu tô feliz com essas parcerias, e poder trazer aqui os consoles pra vocês. Como eu sempre digo, o hoje é a melhor época pra ser retrogamer na história da humanidade. Parece que a cada dia, a gente dá um passinho a mais, um passinho à frente, e o cenário de consoles portáteis fica mais completo, mais potente, e mais barato, mais acessível. Eu mal posso esperar pra ver aonde que a gente vai estar no final do ano. Me conta aqui nos comentários, o que você enxerga pro futuro dos consoles portáteis. Se algum desses consoles que eu falei agora, é o que você tá de olho, só esperando lançar, lembra de deixar o like, se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no instante.